E aí, rapaziadinha, que bate caneco, tô zoando, rapaziada, é o seguinte, mano, eu vi ali, eu soltei aí, antes desse aí, tem um rap aí da Sarada e da Sakura, que é da Jace, ou da Jaci, eu não sei a pronunciar o nome, mano, mas eu gostei muito, velho, e eu resolvi vir aqui, eu vi que ela fez um rap de uma personagem que eu gosto pra caramba, velho, é ela e o Debbie, lá do Boku no Hero, eu sou muito fã desses dois personagens, velho, mais do Debbie do que da Toga, mas eu gosto muito da Toga, velho, ela é louquinha, é tipo a Arlequina, tá ligado, então eu vou ver aqui, ela fez um rap, eu vou ver, mano, e eu vou ver com vocês, então, é isso, bora ver aqui. Toga. Muito babababababra. Da senhora, da senhora. Me deixe provar Quero me saciar Crazy Vou te deixar crazy Meu rosto e nome Você vai lembrar Rímico Toga Veja esse mundo Sedento por amor Eu vou torná-lo Melhor com a dor Alvinha negra da família Toga Rejeitada pelos próprios pais Me tacharam de louca Mas não liguei, eu quero que vocês morram Eu tentei não despertar esse meu lado escuro Se sou assim, então esse é meu mundo Pois prefiro aceitar No final só me diz que é lucido Não tinha intenção de me apaixonar Mas é só ver o seu sangue pulsar Meu corpo clama pra te retalhar Vou te cortar Me saciar Me sinto tão crazy Gosto do teu sangue Me deixe provar Quero me saciar Crazy Vou te deixar Crazy Meu rosto e nome Você vai lembrar Brabo Braba Braba, né? Quero ser como você Mas o meu amor Parece estranho Você consegue compreender Que Eu não vou me saciar Enquanto uma gota do céu Mano, a toga é como se tipo A mística E a arlequina Fizessem a fusão É basicamente isso Mano, eu não vou te matar Eu não vou te matar Me sinto tão crazy O gosto do teu sangue Me deixe provar Eu não vou me saciar Crazy Vou te deixar Crazy Meu rosto e nome Você vai lembrar Himiko Toga Himiko Toga Mano, muito bom Eu sou muito fã dessa personagem Muito brabo Gostei 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 da batida Da beat Muito braba Insano E é isso Gostei demais Da Jaci Ou da Jace Muito brabo Boku no Hiro Toga Que é a fusão Da arlequina Com a mística Pra quem não sabe Tá ligado E é isso Tchau 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 Tchau